Na novela Por Amor, mais uma vez o Fábio Assunção aparece destruindo os corações da mulherada. Só que aqui no Stargame o cara não pode ser só boa pinta não. Ele tem que mostrar se é bom com o joystick nas mãos, se é bom no game. Galera do Stargame, hoje o meu convidado especial é o Fábio Assunção. Ele vai falar um pouco comigo aqui sobre a carreira e depois, é claro, o nosso já tradicional videogame, né? É isso aí. O Fábio já estava me mostrando que tem alguma intimidade, porque a gente nunca põe o convidado direto, assim, de cara com o game. A gente sempre tem um treinozinho antes, fora das câmeras, né? Até para o convidado não pagar aquele micão, né? E ele mostrou que tem alguma intimidade. Isso vem da onde? Dos tempos de criança? Já teve game, Fábio? Não, nunca tive game, assim. Eu tenho um computador que tem vários joguinhos que eu jogo, mas eu nunca pude ter, nunca tive um game, assim. Acho que eu tive um Atari, mas... É bem capaz. Na época que eu morava em São Paulo, sei lá, uns 10, 12 anos atrás, eu brincava de Atari, mas isso é só um período pequeno, assim. Mas eu gosto de jogar xadrez no computador. Mas você estava me falando que você também é fã daquele jogo Wolf, né? Que é um clássico. Maravilhoso, maravilhoso. Pô, tem vários jogos. Eu gosto do Wolf, gosto do Sin City, aquele de construir cidades. E esse com o Cesar Maia. Ah, jogou? Ah, é, perfeito. Ele ia dizendo, eu falando, Cesar Maia, olha aí, é enchente, aí ele, destrói aqui, constrói ali. Enchente, olha aí, deixa. E o trabalho agora? Você está estreando uma novela nova. Fala um pouquinho da novela aí, do teu personagem. Meu personagem se chama Marcelo. É um empresário, rico, assim, que está casando. E, ah, não vou contar muito, porque senão estraga a surpresa. Mas eu tenho certeza que vai ser uma novela de muito sucesso. Os personagens são bem humanos, assim, são bem próximos da gente, né? Da nossa vida comum, uma novela do Manuel Carlos. E eu estou achando que vai ser um grande sucesso a novela. E agora daqui pra frente, junto com a novela Por Amor, você já tem algum outro projeto em mente, alguma coisa em teatro? Não, tem algumas coisas que eu estou vendo ainda. Tem convite pra teatro, tem convite pra cinema. Mas a novela vai terminar no final do primeiro semestre do ano que vem. Tem a Paixão de Cristo também, que são 15 dias lá no Nordeste, na Semana Santa. E eu ainda estou vendo o que eu vou encaixar com o tempo. É claro que esse ano, eu acho que eu vou ficar só na novela. O máximo que eu posso fazer é remontar o Oeste. A gente está conversando ainda. Pode ser que a gente remonte, porque a gente fez muitas cidades do Brasil, menos o Rio. A gente estreou em São Paulo, então ficou difícil de vir pro Rio no final. E a gente não queria deixar de fazer o Rio, que apesar de eu não ser carioca, é o lugar que eu vivo. E queria mostrar o trabalho da gente pros amigos, enfim. Mas tem alguns convites que eu estou vendo também. Talvez eu faça cinema depois da novela. Tem umas coisinhas assim pra estudar e pra ver. Então agora, está na hora do nosso piloto de testes sentar na sua cadeira, pegar o seu controle de game. E depois vai me dizer o que achou do Shadows of the Empire, que é esse jogo aí. Vamos botar o ator Fábio Assunção pra viver o amigo do Luke Skywalker. É o papel que você pediu a Deus, fala a verdade. Vamos ver, né? Um jogá-la. Pra quem já tem experiência no Wolf, eu acho que você vai sair bem. É, porque é bem parecido, né? Não, eu acho que vai dar tudo certo. Deixa eu sobreviver a essa aventura. Então vamos nessa. Olha aí galera, o Fábio já está aqui na segunda fase do Shadows of the Empire, que é uma fase muito parecida com o ovo. O cara é cheio de técnico, eu vou cuidar pra vocês. Ele encosta na parede, aí entra, volta pra parede, depois entra de novo atirando. Sabe qual é? Aquelas coisas de FBI aqui nos filmes? Pois é, cheio de manhã, cheio de nove horas. Pode tirar, porque acho que isso já passou a chamar pra ficar sozinho. Entra aí. Fábio passou por uma fase inteira aqui no Shadows of the Empire, sendo que está jogando pela primeira vez. Bom, isso que é um viciado em Wolf. Fábio, Fábio, obrigada pela parte de você como está aqui. Foi muito bom esse jogo, hein? É isso aí. Valeu, minha.